Olá meus gináticos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre uma misturinha milagrosa que eu vim testando de várias formas, certo? E agora sim eu resolvi trazer pra vocês porque eu achei uma das melhores formas pra poder usar ela, tá? Essa misturinha você pode usar e abusar uma vez na semana, faz a quantidade ideal pro seu cabelo, tá bom? E não guardem sobras, tá? Faça a quantidade certa. Essa mistura serve pra quem tem o cabelo quimicamente tratado, pra quem usa progressiva, botox, selagem, tilguicolato, guarnidina, enê, pra quem tem cabelo cacheado, pra quem tem cabelo colorido, pra quem tem cabelo loiro, pode usar e abusar dessa misturinha, tá? Ela vai ajudar muito aí pra quem usa química pra deixar o cabelo liso, vai ajudar aí a alinhar mais os seus fios, vai deixar o cabelo mais liso, vai ajudar a diminuir o volume, tirar o frizz, dar brilho, maciez, é sensacional. Pra quem tem o cabelo cacheado, ela vai diminuir o volume e hidratar bastante os seus cachos. Essa misturinha que eu faço, tem vezes que ela entra na minha etapa de nutrição, tem vezes que ela entra na minha etapa de hidratação, e tem vezes que ela entra na minha etapa de reconstrução. Sabe por quê? Porque isso aí vai variar do que eu vou colocar nela. Se eu vou colocar um óleo, se eu vou colocar uma queratina líquida, então varia muito qual é a etapa que eu vou usar esse mingau de tapioca com as outras misturinhas. Eu faço ela sozinha, às vezes, tá? Só um mingauzinho de tapioca com a hidratação, e ela entra na minha etapa de hidratação. Ela só entra na minha etapa de nutrição, quando eu coloco um óleo vegetal nela, tá? E na minha etapa de reconstrução, quando eu coloco uma queratina. Tá bom, meus amores? Pode ser usada, sim, só o mingauzinho de tapioca com hidratação, pode usar com qualquer mistura que vocês quiserem, que o resultado é sensacional. Pra quem quer manter aí o seu liso da sua progressiva, pode usar e abusar. Lembramos sempre que, gente, é uma hidratação caseira, não tem química. Então, se vocês estão achando que vai alisar cabelo crespo de um dia pro outro, não vai, tá? Eu tô fazendo teste com essa hidratação, com esse mingau de tapioca, já tem mais ou menos uns dois meses, e o resultado tá sendo excelente. Então, quanto mais eu faço, mais eu vejo um resultado. Vocês podem finalizar o seu cabelo do jeito que vocês quiserem. Então, sem mais delongas, eu vou deixar aí o passo a passo pra vocês, como eu fiz a minha misturinha, e já já a gente volta. Bom, meus amores, pra nossa misturinha eu vou colocar uma colher de tapioca, aquela goma de tapioca que a gente faz beiju, com um copo de leite integral. Se vocês não tiveram leite integral, pode usar água, tá? E vamos mexer aí, até virar um gelzinho, um mingauzinho bem cremoso. Eu gosto de fazer com leite, porque o leite contém gordura, e isso vai ajudar ainda mais aí na nossa hidratação. Depois que a gente fez um mingauzinho, e ficou nessa consistência, vamos lá colocar uma hidratação da sua preferência, certo? Vou misturar tudo muito bem, e colocar um pouquinho de soro fisiológico. Gente, essa mistura serve para hidratar, alinhar os fios, dar brilho, deixar aquele cabelo bem macio, com aquele aspecto liso que a gente adora. Com cabelos lavados, só com shampoo, vamos passar a hidratação, mexa, mexa, e deixar agir por exatamente uma horinha. Depois disso, é só enxaguar, condicionar, e é claro, finalizar como você desejar. Música 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 Meus amores, essa aí foi a misturinha, vocês viram como é que eu passei no cabelo, tá? E eu deixo sempre uma hora no meu cabelo, tá? Então eu gosto de fazer no sábado, quando eu vou arrumar a minha casa, aí o tempo que a hidratação tá agindo no cabelo, eu tô lavando o banheiro, tô limpando a casa, né? Então eu deixo agir por uma hora. As minhas misturinhas, como eu falei no começo do vídeo, sempre eu acrescento alguma coisa ou faço ela sozinha, tá? Ela, desse jeitinho aí, se vocês quiserem fazer com água, eu não tenho leite integral, posso fazer com água? Pode sim, mas se vocês fizerem com o leite, o resultado é bem melhor. O cabelo fica bem alinhado, tá? Bem alinhado mesmo. Você sente um cabelo bem hidratado, bem macio, um cabelo mais liso, até na hora de escovar, até na hora de pranchar, o cabelo desliza maravilhosamente. E o brilho, o brilho que essa hidratação dá no cabelo, olha isso, olha esse brilho. É sensacional, pode usar e abusar, que não tem problema nenhum, tá? Faz aí uma vez na semana, eu faço sempre uma vez na semana, sempre intercalo aí, como eu faço sempre com homograma, eu nunca paro de fazer o homograma, então eu sempre vou intercalando as hidratações, certo? Então, as minhas preferidas que eu vejo que tem mais resultado, eu sempre faço uma vez na semana. E essa com goma de tapioca é uma delas. Ela, eu fiquei dois meses testando ela e usando uma vez na semana e deu super certo. Diminuiu o volume, o cabelo ficou bem hidratado, o cabelo ficou bem alinhado, tá? Maravilhosamente. Foi uma das hidratações caseiras que eu mais gostei, que realmente eu vi um resultado com a hidratação mais fraca que eu tinha aqui em casa. Eu usei ela e realmente ela me deu um resultado excelente. É por isso que toda mão que eu venho trazer pra vocês, hidratações caseiras que prometem alisamento, eu aconselho vocês a usarem uma hidratação não tão potente assim. Usa uma hidratação mais barata. Usa uma hidratação que você viu que não tem efeito no seu cabelo e faz a misturinha, porque aí sim você vai ver a ação dessa mistura que você fez. Pode ser de maisena, de tapioca, de baba de quiabo, de babosa, qualquer misturinha, qualquer alimento que você vai dar nesse cabelo, você vai ver o resultado usando uma hidratação mais inferior. Porque é isso que a gente quer. Se eu tô fazendo uma hidratação caseira, eu não vou usar uma hidratação potente. Porque aí eu não vou ver o resultado daquela mistura que eu fiz, daquele alimento que eu coloquei no meu cabelo. Então eu aprendi muito nesse longo do tempo, porque as hidratações às vezes não davam certo no meu cabelo. Porque, claro, eu pegava uma coisa potente, enfiava naquela mistura e não via o resultado daquelas misturas que eu fiz. Então depois que eu comecei a usar hidratações mais inferiores, hidratações que não fazem efeito nenhum no meu cabelo, com esse tipo de hidratação eu vi mais resultado. E quanto mais você fizer, mais vocês vão ver o resultado. Não é uma coisa que vai alisar o seu cabelo permanentemente. Tire isso da sua cabeça. Vai ajudar a alinhar os fios. Beleza? E aí, gostaram da dica? Se gostaram, deixa aqui nos comentários. Se vocês já fizeram, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrita. Vamos lá bater os 300K. Falta pouco, porque vai ter sorteio de comemoração dos 300K e dos 8 anos do canal. Então, se você não é inscrito e vê a Lili sempre, mas sem se inscrever, se inscreve. Dê like aí, porque quanto mais você dá like, mais dá para entender o YouTube que vocês estão gostando do vídeo. E vai recomendar para mais pessoas. E ativa essa bendita sineta para que o YouTube lhe avise que tem lili toda semana. E agosto, você sabe que é mês de VEDA, né? Mas eu não vou prometer aqui que eu vou fazer VEDA. Eu vou tentar trazer vídeo todo dia. Não prometo. Tá bom? Então é isso, meus amores. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Bye! Que eu fui. Tchau!